Palavras de Alfred Hitchcock, o cineasta é um construtor de montanha russa. E aí, o que é? É que tudo começou quando a mãe disse, mas por algum motivo de uma razão, eles gostam de, como eu falo, de um dedo em uma terra de água do medo de medo. Por um dedo em uma terra de água do medo de ver o medo. Por isso eles gostam de ir para o switchbacks, e scream, e scream, e então se sentem giggling. Você mencionou a switchback railway. Você vê que você se fosse um switchback, operador de railway. Eu posso, em alguns aspectos, o homem que diz, em construção, como se pode fazer a primeira vez que a gente se despegue. Isso vai fazer a gente se despegue. Se você despegue a despegue, a gente se despegue, como a carro vai ao lado e destruir todo mundo. Mas, portanto, você não precisa ir tão longe, porque você quer que eles se despegue a despegue, com alegria, como a mulher que vem do filme, o filme, o filme, e diz, Oh, eu tive uma boa coragem. Como você ouve uma mulher que disse, Oh, eu vim para ver o filme e tive uma boa coragem. É verdade. Eu digo, você. O que é uma boa coragem? Agora, o que é uma boa coragem, como uma boa coragem? Eu não sei, mas ela diz isso. Ela diz, e com os teus rolando do seu cheque, ela diz, Oh, ela foi maravilhosa. Eu acima as minhas minhas. O que é uma boa coragem, como uma boa coragem? A sua própria coragem. O diretor é um construtor de montanha-russa. Olha isso, olha essa metáfora, essa analogia. Mas é super interessante, porque realmente é verdade. Um diretor, um cineasta ou um construtor de filme, um autor, como diziam os franceses, é importante que você tenha ali não só uma ideia do que vai ser o seu filme, mas o que ele vai causar nas pessoas, né? Toda obra de arte é uma interação entre uma peça, um objeto inanimado ou em movimento, no caso do cinema, mas e o espectador. O espectador é uma parte importantíssima desse processo, que muita gente esquece. E quando o Hitchcock diz que o cineasta é como um construtor de montanha-russa, é exatamente por isso. Tirando isso, assim, tem tanta coisa interessante nesse trechinho aqui de dois minutos que você aprendeu, que você nem sabe que você aprendeu. Primeiro, olha que legal. Vê ali o primeiro vídeo em preto e branco, e depois o outro colorido. Você vê um ele mais novinho, o outro ele 20 anos depois, ele mais velho. Então, assim, não são simplesmente algumas coisas que ele tava na cabeça naquele dia. São verdades que ele acredita e que ele levou a sério durante sua vida inteira. Então, aí você já pode, assim, é um aprendizado que não é uma coisinha que você leu num livro. É a sabedoria de um dos maiores cineastas de todos os tempos. Uma coisa que ele falou quando ele era jovem e quando ele era velho. Ou seja, presta atenção nisso. Isso é importante, certo? Além disso, ele traz ali a questão de o que é um bom choro, né? O que é quando você se chora e se sente bem. E aí o Aristóteles escreveu a arte poética, falava sobre isso num livro lá 2.400 anos atrás. E ele falava sobre a catarse, né? Sobre o expurgo. Quando você expurga as emoções e você tem ali, ele fala que uma boa tragédia, um bom drama, ele constitui duas coisas. A primeira é pena, né? Pela pessoa que está lá. E a segunda é terror, que aquilo possa acontecer com você também. Quando você junta essas duas emoções, você causa na pessoa que está assistindo um sentimento muito distinto de que você, ao mesmo tempo, tem muita pena daquela pessoa. Você tem muita pena de que aquilo aconteceu. E ao mesmo tempo você pensa, meu, isso podia ter acontecido comigo. E isso causa o horror. Isso causa o terror. E é por isso que os filmes do Hitchcock são tão efetivos nesse caso. Alguns até subvertendo um pouco essas regras, como é o caso do psicose, em que você não tem a catarse, você leva o terror psicológico pra casa depois. Ele continua com medo. É um experimento que ele fez. Ele fala bastante sobre isso. Mas quando você tem esse good cry, esse bom choro, você tem esse sentimento de alívio, você consegue ali libertar, de alguma forma, algo que você tinha, medos que você tinha. E a obra de arte tem um papel muito interessante nisso tudo, que é muito difícil que você tenha esses sentimentos com a sua própria vida. Porque você está muito preocupado com as consequências reais daquilo, geralmente. E quando você vê isso numa obra de arte, algo que reflete, de certa forma, alguns sentimentos que você tem, e toda boa obra de arte faz isso, porque como é que você se conectaria com uma pessoa, sendo que você sabe que ela é de mentira pra começar, e segundo, a vida dela é dela. Mas nós, como público, a gente tem essa capacidade de se conectar com um protagonista ou com as pessoas que estão ali. E quando acontecem coisas ruins com essas pessoas, você fica, de certa forma, estressado, você acaba ficando nesse suspense. Mas quando você tem essa resolução, e o Hitchcock é um mestre nessa arte de saber um equilíbrio disso, ele não vai te mandar pra casa traumatizado, como eu vejo muitos cineastas fazendo, em nome do experimentalismo e tudo mais. É dessa forma que você consegue traduzir uma história e criar alguma coisa que vai ter um impacto grande no público e fazer isso de uma forma magistral. E tirando isso, o fato dele colocar, é uma humildade muito grande se você pensar, colocar um cineasta que geralmente as pessoas comparam com um condutor de ópera, com um Beethoven, sei lá, com grandes artistas plásticos, né, como alguém que é 100% intelectual, ele coloca o cineasta como o construtor de montanha-russa, que é uma coisa completamente vulgar, né, uma montanha-russa, um parquinho, enfim, você vai lá, vai descer, vai gritar e tudo mais e vai chegar no final querendo mais, às vezes, né. E é isso que um bom cineasta faz. Você tem que pensar qual é a estrutura da história, e o Hitchcock é um dos grandes nomes que pensa muito nisso, né, você arquitetar a história completamente. Ele é um dos caras que, se você pega a estrutura das histórias dele, e geralmente as viradas acontecem até nos mesmos minutos nos filmes, assim, é uma coisa muito impressionante. Ou até, assim, a 50%, tipo, a virada do meio do filme, ele faz exatamente no meio do filme, tipo, matematicamente projetado e tal. Então, ele é um cara que vem da carpintaria, vem da direção de arte, na verdade do design de produção, né, que é um novo nome pra isso, mas é o que se chamava naquela época. Você tem ali a pessoa exata, né, ele é alguém que é formado em artes, mas é alguém que também gosta muito do técnico, e por isso ele consegue trazer e unir essas duas coisas. E eu vejo que, geralmente, quando a gente tem algo que tem esse grande impacto, você tem a união das duas coisas. Um pouquinho do cérebro direito, eu nem sei qual cérebro é, direito ou esquerdo. Um pouquinho mais do lado artístico, do lado mais viajante, etc. E um pouco do lado técnico pra saber como transformar isso aqui, isso aqui, juntar o lado das nuvens com o mundo real e, através disso, criar uma obra que realmente tem esse impacto, que tem isso tudo. Beleza? Então, esse foi o seu aprendizado hoje com Alfred Hitchcock. Espero que você tenha gostado bastante. Se você gostou desse vídeo, manda pra algum amigo seu que provavelmente vai gostar também. Se você tem alguma amiga que está estudando cinema, ou que quer estudar cinema, ou que quer aprender sobre cinema, ou que quer ser um cineasta, ou que trabalha com audiovisual, de qualquer forma, manda esse vídeo pra ela. Eu tenho certeza que ela vai adorar e vai ficar feliz por você estar enviando conteúdo de qualidade pra ela. Além disso, se você não se inscreveu aqui ainda, a gente tem vídeos assim, todo dia, basicamente. E como eu sempre digo, você é a média das pessoas que você mais convive, que você esteve convivendo com Alfred Hitchcock e Fernando Imperato. Eu quero ver você mantendo esse nível. A gente se vê no próximo vídeo que já está aparecendo aqui. Até lá.